Quero trazer pra você agora, pra você que está nos acompanhando, notícia de Venceslau Braz, tá ok? Notícia policial direto da cidade de Venceslau Braz aí, onde a polícia militar acabou recuperando objetos furtados. Todos os detalhes pra você na matéria agora. Nesta quinta-feira, dia 27, policiais militares da Agência Local de Inteligência realizaram diligência a respeito de furtos acontecido naquela localidade. Com informações de quem seriam os possíveis autores, também houve identificação das pessoas que haviam comprado tais produtos. Dessa forma, as abordagens aconteceram em quatro locais distintos em Venceslau Braz. E como resultado, houve a apreensão de um menor de 17 anos como autor e três homens pelo crime de receptação. Com um dos abordados, ainda foi encontrado quatro porções de cocaína e um simulacro. Também foram recuperados uma câmera fotográfica, três notebooks e uma caixa de som e uma televisão. Salienta-se que houve identificação dos demais autores e as providências já estão sendo tomadas para as autoridades competentes.